A homofobia é uma violência de ódio que impõe sofrimento não apenas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também a seus familiares e amigos. Uma agressão contra mim, contra você e contra todos nós que acreditamos no país melhor. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de assassinatos homofóbicos e a cada dia um cidadão é morto. Por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero, a SEDES, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, acredita que juntos somos mais fortes e que podemos dar um paz na violência e construir um futuro melhor para todos nós. Não fique falado de homofobia. Se um de nós não tem direito civil, então nenhum de nós tem direito civil. Só é bom para um, quando é bom para todos. SEDES, sua voz na luta contra o preconceito. A CIDADE NO BRASIL